Ivete do meu coração, eu vim em busca do seu auxílio, eu estou sem voz. Quando a Ivete está sem voz, o que é que a Ivete faz? Veja bem, falou muito ou foi o frio? Foi tudo junto, ar-condicionado. Eu tenho alguns cuidadinhos que eu faço justamente para não chegar nesse lugar aí, mas enxergando repouso vocal, que eu acho que para você agora, nesse momento, você como jornalista vai ser complicado, mas eu posso te falar, eu acho que quem está em casa, eu e você, nós sabemos que isso é completamente possível na vida de qualquer pessoa. Então, eu acho que mais do que uma medicação, eu acho que a compreensão de todo mundo, eu acho que é mais legal de se ter. Então, assim, você pode falar baixinho, eu vou entender a sua pergunta e vou responder. E quem está em casa vai entender que alguém que está em casa também poderia estar assim, afônico. Mas não tem um chazinho mágico aqui no seu camarim para mim? Olha, o repouso vocal, eu tenho um repouso vocal, eu não sei se você já viu, eu cheiro uma gase com soro, um sorinho morno, porque ele tira da corda vocal aquelas secreções, uma boa maçã porque tem a distringente, você pode fazer uma nebulização para fluidificar a secreção, mas o seu caso não deve ser secreção, deve ter sido o clima seco, o ar-condicionado. Eu acho que de hoje para amanhã, se você dormir bastante, amanhã de manhã você vai acordar, você só vai fazer isso aqui, ó. Pronto, você vai de manhã antes de falar. Se puder entrar num chuveiro quente, deixar o vapor entrar para fazer uma vasodilatação e aí o fluxo de sangue você começa a falar melhor. Não há nada que esta mulher não faça bem. Ivete, vamos... Eu faço tanto isso, pelo amor de Deus, que eu já aprendi. Vamos falar da sua nova canção, Macetando. Sim. Quem é que teve a ideia de fazer esta música? Isto é uma expressão que é um pouco diferente das músicas que a Ivete tinha vindo a apresentar. É uma música para o verão, é uma música para se jogar, não é uma música para a gente pensar a respeito. Embora ela trate ali nas entrelinhas, não tão entrelinhas, ela está bem evidente. São as arraipadas, danadas, elas entrando na cena, são todas poderosas, viciadas em problemas. Por quê? Porque geralmente a mulher é colocada na posição de ser louca, de ser problemática. Quando a mulher, ela está sobrecarregada, ela é tudo menos sobrecarregada. Então a música, embora ela pareça uma música de carnaval e tal, ela fala exatamente isso. Elas são todas delicadas, mas elas gostam do paredão, ou seja, a mulher não está simplesmente, não deve ser colocada num lugar determinado por homem de que aquilo cabe na mulher. Para aquele ambiente não cabe a mulher. Então a música fala disso, pegamos essa expressão macetando, que foi uma expressão que viralizou, e é uma maneira de atualizar uma percepção generalizada dessa geração que está chegando. Mas ela é uma música que diz muita coisa, tem muito groove, mas de fato é uma música que eu fiz para o verão. Eu fiquei assim a cantar esta música no seu concerto. Essa música é incrível, eu adoro. E o que aconteceu ao seu braço? Foi macetando? Não, macetando. Você sabe que eu sou um moleque, eu maceto em todas as frentes. Mas aqui, há um ano e meio atrás eu tive uma queda, eu esquio, eu adoro esquiar, e eu caí esquiando, quebrei o punho. Aí botamos uma, fiz uma cirurgia, botei uma placa de titânio, pronto, passou. Então a pita no aeroporto? Não, não a pita. Mas aí, quando, aí começou a pressionar um nervinho, aí eu tirei, na verdade eu só tirei, não fiz. E costurei aqui, é mais para não bater na cicatriz. Mas eu estou ótima, já falando, gesticulando. Ivete, antes de ir embora, porque temos bem-me que ir embora, quero agradecer-lhe sempre o carinho que tem por falar connosco no final dos concertos, sempre. Deixe-me dizer-lhe que eu nunca tinha reparado. A Ivete tem uns pés lindos. Tu acha? Não são lindos? Podemos mostrar os seus pés? Quer ver? Pode ser? Certeza. Absoluta. Eu vou lhe decepcionar agora. Nunca. Deixa eu lhe mostrar o meu pé. Ah, mas isso é de quem esteve a trabalhar no palco. Não, amor, isso aqui nunca teve... Então eu já trabalho desde pequena, viu? Porque esse pé meu... É muito grito. Eu vou te falar. Você sabe que eu não posso fazer aquela coisa de mulher de unha, de lixar pé. Porque para eu fazer o meu show, se eu lixar o pé, ele me machuca. Então o meu pé é grosso, meu pé é grosso. Eu ando descalço em um lugar que tenha vidro e não me furo. Muito obrigado pelo privilégio de partilhar esta informação connosco. Completamente relevante.